No belo dia, saio de casa, vou trabalhar tranquilamente, vou almoçar, saio do almoço, volto para o meu local de trabalho, põe-me a descansar. Nesta pequena pausa e descanso após o almoço, adormeço e quando acordo, acordo cego. Tudo começou a não fazer sentido, eu olhei à minha volta, não conseguia ver nada daquilo que eu conhecia, que eu conseguia ver com os meus olhos, gritei. Sempre usei óculos, nada apontasse que eu iria perder a minha visão aos 19 anos.